Pois é, e pra comentar todas essas polêmicas com arbitragem, nosso convidado especial de hoje aqui no Gazeta Esportiva é o ex-árbitro e comentarista de arbitragem, Arnaldo César Coelho. Muito boa noite, Arnaldo, muito obrigada por nos atender. Eu não posso começar essa entrevista sem te fazer essa pergunta. Esses bastidores, né, com reclamação, acabam pressionando a arbitragem? Boa noite a todos, boa noite, é a primeira vez que eu participo da TV Gazeta, mas com muito prazer, porque sei do prestígio que vocês têm. Realmente esse bate-boca, esse mimimi, como o Flávio falou, tem influência na arbitragem, sim. Mesmo que o árbitro não se ligue na imprensa, não se ligue nas notícias, sempre tem um amigo espírito de porco que vai telefonar pra ele, sempre tem um porteiro, sempre tem um jornaleiro, apesar de ele não estar saindo por causa dessa quarentena, que vai falar alguma coisa que vai influenciar a sua arbitragem. Ainda mais num jogo desse, que tem, o importante é o antes do jogo e o depois do jogo. A discussão já começou, a gente estava com saudade disso. E nada mais, nada menos que um débit pra decidir o Camargo Paulista, não é isso? Verdade, muito bem, Arnaldo. Osmar Garrafa. Não, prazer receber o Arnaldo aqui e saiu a escala já pro primeiro jogo, né Arnaldo? O Klaus tá confirmado, aliás o Klaus ontem foi citado no Mesa Redonda Putebol Debate, porque segundo alguns, e eu penso assim também, ele que apitou o primeiro jogo, aquela jogada do Fagner, obviamente você deve ter visto no jogo contra o Bragantino, que o Fagner recebeu um amarelo, o Klaus consultou o VAR e deixou como amarelo. E ontem ele era árbitro de VAR e naquele lance do Carlos, na entrada do jogador do Mirassol, do Juninho, né, em cima do Carlos do Corinthians, o Arnaldo deixou como lance legal, foi acionado pelo VAR, que era o Klaus, e aí o Klaus teve um critério diferente. E o Klaus tá pro jogo. O que pode acontecer e o que você pode falar desses dois lances que continuam sendo muito comentados? É, você já falou tudo. Antes de mais nada é o seguinte, o Rafael Klaus é um bom árbitro, um árbitro independente, um árbitro com coragem, um árbitro que sabe apitar, mas sinceramente a sua indicação é uma indicação, a sua escalação é uma escalação de risco, porque diante desses acontecimentos, do jogo lá passado e agora no jogo de ontem, que ele era o árbitro e vide, que chamou o árbitro para se meter na arbitragem, criou essa sereuma toda. Então, pra mim, ele seria o último árbitro a ser lembrado para o jogo de quarta-feira. Mas a Ana Paula, que é a responsável pela arbitragem, decidiu que ele é o árbitro, porque confia no taco dele. Tudo bem, é muito importante confiar, mas existem momentos que você não se sente bem em apitar o jogo, ou quem vai jogar não vai se sentir bem com aquele árbitro, apitando apesar de ele ser um bom árbitro. E outro detalhe, apesar de ser a primeira partida, porque a primeira partida a gente sabe que os jogadores se comportam melhor para não serem expulsos, para não deixar de jogar a segunda, que é a segunda que decide mesmo, não é isso? Esse é o meu pensamento. Concluindo, seria o último nome a ser escolhido para esse jogo. O Arnaldo, Flávio Prado, que bom falar com você. A gente viveu um momento, um período, que rodava pela América inteira aí, e você era árbitro e sorteava, eram três árbitros e dois trabalhavam de bandeirinha. Era um horror, naquela época era bandeirinha. E vocês não gostavam disso. E eu vejo o Klaus numa polêmica, porque ele foi árbitro de um jogo e VAR do outro. Essa coisa do faz tudo, vocês não gostavam de ser auxiliar, eu lembro muito bem disso. Era um inferno. Não era melhor ter cada macaco no seu galho, o VAR faz uma coisa, o árbitro faz dor. O que você pensa disso, Arnaldo? Flávio, antes de pensar nisso, eu tenho que pensar e falar que esse VAR veio para atrapalhar. O VAR foi criado para ver se a bola entrou ou não entrou. Aí criaram o VAR para ajudar na regra do impedimento. E tanto é que a regra do impedimento está prestes a ser alterada, porque o VAR e a forma com que é julgado, prova que um jogador, um atacante que tem um nariz um pouquinho maior que o zagueiro, ele está sempre em posição de impedimento. Então, provavelmente, por pedido até de um técnico inglês, a FIFA está se reunindo para mudar a regra do impedimento e voltar ao que era antes, sobre eixo, posição sobre posição, e não essa de um nariz na frente estar impedido. Mas aí foram mais além para justificar o custo do VAR. Quando eu digo o custo do VAR, não é só o custo dos rapazes que estão trabalhando ali, que estão trabalhando e ganhando, mas é o custo do equipamento todo. E aí colocaram o VAR para interpretar jogadas. E o VAR é um computador, e um computador não pensa. Um pisão no futebol é coisa normal, é igual um ônibus lotado. Você pisa num passageiro do lado sem querer, mas se mostrar no VAR, o pisão vai tomar certas proporções, como tomou agora, que o Klaus não tinha nada que chamar o árbitro. Chamou por quê? Porque o pisão fez com que o pé do adversário entortasse. Até parece que o Klaus nunca andou de ônibus lotado. Nessa hora, o VAR tem que ficar aí calado. O VAR só tem que ajudar naquele lance que é, desculpe o termo, é baton no colarinho. Não tem desculpa. É o gol com a mão com o Maradona, é a bola que entra um metro e que o juiz não viu. Agora, num lance desse, que o rapaz chega atrasado e acaba pisando o adversário, o pé do adversário curva, isso para a televisão parece um lance, mas nada. Isso acontece no futebol a todo momento e acontece dentro do ônibus a todo momento. Por isso que eu acho que o árbitro, o VAR, achou a participação dele foi indevida. Agora, o Klaus é árbitro da FIFA. O árbitro que está pitando não é árbitro da FIFA. Quando o Klaus chama, 90% dos casos, o árbitro lá de baixo muda a opinião, porque ele fica impressionado com o que acontece na imagem e na televisão. Portanto, para mim, foi indevida a sua participação. Agora, tinha que ter poupado o Klaus. Para que colocar ele de VAR num jogo desse, já que o Klaus tinha uma chance de estar na final como estava? Era melhor ter poupado. Agora, botaram o Klaus para pitar e botaram um garoto, o Thiago, como o VAR, que vai entrar mudo e sair calado. Porque, apesar de ele gostar de falar muito, ser um camarada muito sociável, e eu vi agora como árbitro reserva nesse jogo do Palmeiras, que ele puxava papo com todo mundo, gosta de uma resenha, ele não vai se meter tanto. E vamos torcer para que ele tenha boa arbitragem, apesar de não ser o árbitro que eu indicaria para esse primeiro jogo. Agora, Arnaldo, nessa sua resposta ao Flávio, você deixou claro o que era lance para seguir, no máximo ali um amarelo. E aí eu volto no jogo do Bragantino, que também envolveu o Klaus, o lance do Fagner. Aquela deixada de perna do Fagner. Isso pode, Arnaldo? Claro que não pode. Foi ali, mas ali, quem julga a intenção é quem está a dois, três metros da jogada. O árbitro julgou que a intenção dele foi na bola e que, na sequência, o pé dele escapou para cima. É uma interpretação. E aí deixa correr, deixa o árbitro interpretar. Porque esse negócio do futebol já é tão difícil. Agora botaram o árbitro para interpretar, os assistentes para interpretar, o árbitro de vídeo para interpretar, os assistentes de árbitro de vídeo, o árbitro reserva, e ninguém interpreta nada, porque ninguém tem a responsabilidade. No meu tempo, o juiz tinha que decidir, errado ou certo, decidir e ponto final. Agora todo mundo dá pitaco e ninguém é o responsável. Está errado isso. É verdade. O Arnaldo, e o pessoal fica caçando lance também, né? Isso aqui é só no Brasil. É o caçador de irregularidades. É um negócio bem, bem maluco. Só aqui faz isso. O Flávio, para justificar o dinheiro, Flávio, quando surgiu esse problema de tirar... Por exemplo, na Copa do Mundo, que aconteceu na África mais recentemente, porque a outra foi em 66, uma bola entrou e o juiz não deu gol, que era o Jorge lá do Uruguai. Aí o que aconteceu? Lá em onda. Aí o que aconteceu? Vamos botar algumas ferramentas para que não haja essa injustiça da bola entrar e o juiz não vê e nem o bandeirinha vê. Aí na Copa aqui do Brasil, botaram um monte de câmaras que abandonaram esse processo porque custou um dinheirão, ficaram abandonados, os brasileiros nem usaram. Usaram uma vez na Copa do Mundo toda, que foi um jogo do Sandro lá no Rio Grande do Sul. Aí o presidente da FIFA, que era contra o VAR, quando ele vai para a FIFA, ele diz assim, vamos botar o VAR. Por quê? Porque houve uma pressão, pressão de empresas multinacionais que fabricam esses equipamentos. E grandes empresas, não é pouca empresa não. Aí o que aconteceu? Uma das grandes empresas foi alijada, porque o soft dela era lento. Então agora é uma empresa belga e uma empresa inglesa. Os japoneses estão lá tentando fazer um negócio. Custa um dinheirão, virou negócio. Futebol hoje é negócio. E os rapazes que estão atuando, ganham bem, aí bota a VAR, aí acabou a interpretação. O futebol hoje acabou com a injustiça. A injustiça que a bola entrou, não entrou, é um lance do jogo. Impedimento é um lance, uma vez ou outra que erra, porque é humano, é dificílimo o impedimento. Agora, botar ele para interpretar, se é pênalti, agora toda bola na mão dele na grande área é pênalti. Por quê? Porque a televisão mostra que bate no braço do rapaz. E aí tudo é pênalti. Bateu no braço, se o jogador está apertado, ele dá um bico no braço do adversário. Isso é comum acontecer. Aí vai o VAR e diz, olha, bateu na mão, ele vai na televisão, pênalti. Esse VAR foi a pior invenção que já teve no futebol. Sensacional! Muito obrigada pela entrevista que é o Gazeta Esportiva, o ex-árbitro e comentarista de arbitragem, Arnaldo César Coelho. Arnaldo, muito obrigada pela sua participação. Quando isso tudo passar, que tiver vacina, a gente te espera aqui no Mesa Redonda também, tá bom, meu querido? Um beijo! Um abraço, um abraço a vocês aí, ao Garrafa e ao Flávio também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto